Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as penas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa mais Rebola Lentim, rebola Lentim, rebola Lentim Passa como da primeira vez Esse é o N.T.zinho sinistro O astro do momento Rebola Lentim, rebola Lentim Passa como da primeira vez Tacar Tacar Rebola Lentim, rebola Lentim Faça como da primeira vez Os melhores vivens estão aqui Do outro lado Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadeira Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então não se compro porra da pereca Abrir as erras, der tutorial pra mim Embolar pra mim Naquele brothel que tu sempre acerta e não é negócio muito meu Entende a minha boca É bola lintinha, é bola lintinha, é bola lintinha Passa como da primeira vez Estaca, está dama pra mim Ataca a bala lintinha, é bola lintinha Embolar lintinha, é bola lintinha Passa como da primeira vez Passa como da primeira vez Passa como da primeira vez A raba em mim tá catarrada Os melhores piquens Estão aqui Do outro lado É nóis palhaços